Boa tarde, Maresca. Estou aqui com o Roberto Gonçalves, professor de basquete aqui da cidade de João Pinheiro, do Showball. Vai falar de um evento onde uma equipe de basquete aqui da cidade de João Pinheiro esteve na cidade de Cristalina. Vai falar desse evento onde teve um resultado positivo. Não foi isso, professor Roberto? Exatamente. Boa tarde a todos. Na verdade, nós fomos convidados para participar de um torneio de basquete em Cristalina, Goiás. O basquete é 3x3, conhecido também como basquete de rua, um esporte que inclusive se tornou olímpico. Ele é esporte olímpico, a partir da Olimpíada do ano que vem de Tóquio, é esporte olímpico. Nós fomos convidados para participar e levamos daqui três categorias. Categoria infantil, levamos a categoria iniciantes e também a categoria... Na verdade, na categoria adulto, nós não tínhamos equipe aqui formada que poderia participar. Nós levamos a nossa equipe infantil-juvenil. E o saldo foi muito positivo. No adulto, a gente ficou em segundo lugar, foi vice-campeão. No infantil, foi campeão. E também no iniciante, foi campeão. João Pinheiro tem bons atletas? Tem. A formação aqui, Roberto, já vem há alguns anos, já tem uns cinco anos que o basquete realmente está mais firme em João Pinheiro. Nós temos excelentes atletas aí, tanto que, nesse último evento agora, foi campeão em duas modalidades e vice em uma das modalidades. O campeonato é muito bem organizado, Roberto. O pessoal de Cristalina tem apoiado em massa o basquete também. Em breve, nós teremos notícias excelentes também de Cristalina, porque eles têm investido muito na base também, no treinamento desses atletas. Professor, esse mês vai acontecer um novo evento aí, né? Ah, é. E no final desse mês, dia 27, nós vamos participar de outro evento de basquete 3x3 em Patos de Minas. Nós fomos convidados para participar lá no Caixaras Country Club. Nós estamos levando também duas equipes para lá. E aproveitar a oportunidade para agradecer à TV Rio Preto e pelo apoio que vem dado ao esporte, toda a nossa região. Não só de Junaí e João Pinheiro, mas de toda a região. Muito obrigado.